Olá, queridos cinéfilos, sejam bem-vindos ao Pipoca. 2022 chegou e junto com ele muitas novidades. Eu tenho muitas dicas bacanas para dar para vocês. Filmes, séries, listas, curiosidades, tem dica que não acaba mais. E a primeira de hoje é um filmaço lançamento da Netflix de 2021. Identidade é um filme que toca no flagelo, na ferida da não aceitação. A gente sabe que existem muitos preconceitos, um pior que o outro, um mais feio que o outro. Mas talvez o preconceito mais doloroso seja aquele imposto a si mesmo, você não se aceitar. A não aceitação machuca pra caramba e desequilibra todas as outras relações. Se você não se aceita, provavelmente ninguém mais irá te aceitar. De olho nas premiações agora do começo do ano, de 2022, Em 2021, a Netflix já começou a lançar produções de alta qualidade e bem diferenciadas. E o filme Identidade é uma delas. Baseado em Pessing, que também é o título original do filme, um romance de 1929 da escritora Nella Larsen. O longa acompanha as vidas de Claire e Irene, Duas mulheres negras, nos anos 20, que pensam ser felizes do jeito que elas são, do jeito que elas estão levando a vida. Mas depois de um encontro casual, tudo muda. Essa visão muda drasticamente. A história é contada sob o ponto de vista de Irene, que uma bela tarde está no centro de Manhattan, naquelas lojas super chiques, fazendo compra, porém morrendo de medo de ser descoberta como uma mulher negra. Ela tem muito medo do preconceito e da retaliação. Ela anda cabisbaixa, trêmula, cobrindo o rosto com a aba do chapéu. E a Irene, antes de voltar para o Harlem, que é o bairro onde ela mora, que é um bairro predominantemente negro, em Manhattan, ela encontra por acaso, ela dá de cara por acaso com a Claire, que é uma amiga de infância que ela não via há muito tempo. E a Claire, acredite em se quiser, passou a vida toda fingindo ser uma mulher branca. Principalmente para o marido, que é um homem ultra-racista, horroroso, e fingindo também para a sociedade. Vocês podem imaginar essa fraude, o sofrimento que não causou a ela pela vida toda. E existe uma tensão sexual entre essas amigas, ao mesmo tempo que existe uma atração, existe também uma repulsa mútua. E tudo fica subentendido, a gente não sabe exatamente o que aconteceu no passado. A Claire, depois desse encontro, decide se reaproximar da comunidade negra. E a Irene não está muito afim dessa amizade, fica se esquivando o tempo todo. Mas para a Claire, bastam esses poucos momentos, que também são bem arriscados. Porque ela finge ser branca, imagina se alguém a descobre no meio da comunidade negra. As atrizes Ruth Negra e Tessa Thompson estão sensacionais nos papéis de Claire e Irene. As atuações são bem poderosas, mas discretas, contidas na base dos olhares, dos sorrisos, e daquela tensão que espelha o desejo que não pode ser verbalizado. O texto também é maravilhoso, impecável, e mostra bastante da psique que é bem complexa dessas duas mulheres. Enfim, Identidade é um filme focado, é um filme baseado nos personagens. A Rebecca Hall, que é a atriz de Vic Cristina Barcelona, o grande truque, em Identidade faz a sua estreia, uma estreia brilhante, como roteirista e diretora. Ela constrói um discurso antirracista que diz muito em detalhes sutis, mas geniais. O filme é em preto e branco desbotado, a fotografia é em vários tons de cinza, o que deixa a pele dos personagens quase da mesma cor, o que é um detalhe genial, visto que o foco da trama é sobre o racismo, o preconceito em relação à cor da pele dos personagens. E todo mundo no filme é igual, com o mesmo tom de pele. O filme não mostra confrontos raciais violentos, no entanto, o conteúdo é bem forte, é violento o conteúdo. Há frases racistas, pessoas racistas que dizem frases preconceituosas com muito orgulho, e isso é bem forte da gente ouvir. Seja nos anos 20, seja agora, 2022, os questionamentos que permeiam a humanidade são muitos. E a gente se pergunta, será que todo mundo não finge ser alguma coisa que não é? Às vezes, a gente não finge ser algo que não é? Finge ser mais feliz do que é? Ser mais forte? Ah, eu vou fingir ser mais estudada do que eu sou? Então daí a gente se questiona a respeito do filme. Por que uma pessoa negra, no caso a personagem que se passa nos anos 20, não poderia fingir ser branca para conviver melhor com tanto racismo, tanto preconceito que a rodeia? Bom, a resposta fica com você, espectador. Identidade é um filmaço, produção da Netflix corre já colocar na sua lista. Agora o Pipoca vai para o intervalinho comercial, e no próximo bloco eu volto com uma dica fresquinha para ver na Disney+. Até já! Você acha que eles estariam satisfeitos sendo brancos? Quem está satisfeito com alguma coisa? Todos passamos por uma coisa ou outra. Não é verdade? Eu acho que eles estariam satisfeitos com alguma coisa. Eu acho que eles estariam satisfeitos com alguma coisa. Eu acho que eles estariam satisfeitos com alguma coisa. Eu acho que eles estariam satisfeitos com alguma coisa. Obrigado.